E a usina que é essa? A da energia solar? Pegando, é? Vai mesmo? A prefeitura vai contratar as placas? Veja a reportagem. A prefeitura de Maringá deve fazer o empréstimo de 80 milhões de reais. Esse dinheiro será investido em duas usinas fotovoltaicas. Mas antes de ir atrás do recurso, o município precisava de um estudo para comprovar se era possível ou não ter as estações de produção de energia aqui na cidade. Maringá foi selecionada em uma parceria com o Ministério das Minas e Energias, que tem incentivado as empresas, incentivado no Brasil a energia limpa, uma energia alternativa que é através das usinas com placas de produção de energia fotovoltaica. Então nós conseguimos, sem custo algum, todo o projeto de estudo técnico para chegar à conclusão do que nós precisamos, que são essas duas usinas que vão gerar 5 megas de energia, cada uma delas. O empréstimo dos 80 milhões de reais foi discutido na Câmara e foi aprovado pelos vereadores com apenas um voto contrário. Se retirar hoje 80 milhões das contas públicas para investir nisso, seria muito difícil, principalmente porque a gente está vendo o mercado econômico, a Selic, a inflação, está tudo muito estranho, muito inseguro nesse momento. Então é mais seguro você pegar um valor como esse, numa condição muito boa, ele poder pagar ele mesmo e ainda sobrar recurso e a comunidade ter o serviço fotovoltaico na sua cidade de qualidade. A prefeitura deve pagar ao banco um pouco mais de 700 mil reais por mês, mas com isso vai estar economizando milhões. De acordo com o prefeito, a usina fotovoltaica pode ajudar o município a economizar 30 milhões de reais por ano. É a conta que nós pagamos para a Coppel para a energia dos prédios da prefeitura, das escolas, das creches, hospital, posto de saúde, etc. Então a prefeitura tem essas despesas como todo mundo tem. Então com a energia gerada nessas duas usinas, nós vamos economizar 30 milhões de reais por ano. Ou seja, nós vamos gastar agora 80 milhões. Em três anos nós já pagamos a usina e a partir do quarto ano é lucro de 30 milhões de reais por ano para a prefeitura, além de sermos mais uma referência no sentido de usar energia limpa, caracterizando Maringá também como uma cidade sustentável. Uma das usinas vai ser construída na cidade industrial que fica aqui em Maringá. A outra será no distrito de Iguatemi. Agora que o recurso do empréstimo foi aprovado pela Câmara, a prefeitura de Maringá já vai abrir uma licitação para contratar a empresa que ficará responsável em construir essas usinas. A Câmara aprovou, nós vamos agora licitar já a implantação das usinas. Aí vamos dizer um ano, um ano e meio aproximadamente, nós já teremos as usinas prontas em Maringá, gerando a energia que vai abastecer os nossos prédios públicos e nos dá uma economia de 30 milhões por ano. Está aí o prefeito falando, ele já tinha falado antes que ele tinha esse sonho de fazer as usinas, diz o prefeito que em três anos a usina é paga, ela mesmo se paga, só que ele precisava da autorização dos vereadores, foi para a Câmara, os vereadores aprovaram e agora vai liberar. Quem será que vai ganhar essa licitação de 80 milhões de reais para botar as placas viradas lá para o sol, para pegar a energia e virar energia solar? Quem será que vai ganhar? Vamos esperar. É empréstimo, vai emprestar da Caixa Econômica Federal para nós pagar o juro, mas diz o prefeito, diz, vocês ouviram aí, que a própria usina se paga em três anos. Não, 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 não.